Bora menino, Cezé Gatão! Cezé Gatão! Me livra dessas raparigas Cezé Gatão ao vivo Tô bebendo aqui descontrolado Depois que eu perdi você Nesse lugar de amores pago Eu tô pagando por prazer Deitado em camas ousada Com amores que não valem nada Ou você volta ou minha vida se acaba Você é a única mulher Você é a única mulher Pra me tirar dessa vida de cabaré Pra me tirar dessa vida Pra me tirar dessa vida de cabaré Pra me tirar Cezé Gatão Meu parceiro é de Policar Abraço, meu querido Tu mamou da grana francesa Abraço, meu querido Cezé Gatão não vale não J.R. da mídia Vamo junto, meu menino Bota pra cima aí Licita Vá Tá com nós Cezé Gatão Cezé Gatão Cezé Gatão Cezé Gatão Vai pro banheiro da balada E chora de frente ao espelho Mergulha na bebida Briga com a recaída E bebe o seu orgulho Com o uísque puro Me bloqueia Me bloqueia Me odeia Mas duvido Que do meu peixe será esquecido Me bloqueia Me odeia Mas duvido Que do meu peixe será esquecido Já nesse coração sofrido Cezé Gatão Cezé Gatão É o Ford Playboy, menino É quando toca a nossa música É a canção do desespero Vai pro banheiro da balada E chora de frente ao espelho Mergulha na bebida Briga com a recaída Te bebe o seu orgulho Com o uísque puro Me bloqueia Me odeia Mas duvido Que do meu peixe será esquecido Me bloqueia Me odeia Me odeia Me odeia Com mais duvido Que do meu peixe será esquecido Já nesse coração sofrido Cezé Gatão Que do meu peixe será esquecido Uma opção do desespero Que do meu peixe será esquecido Que do meu peixe será esquecido Que do meu peixe será esquecida Olha só Pousada Miranda Tamo junto e misturado aqui na Pousada Miranda Fala menino Cheguei Que ela nasceu na almazenha Preparada pra fazer eu ir chorar Avisa aí que ela não chora mais não Avisa aí que ela vai botar pressão Tá recém solteira, vai dar o que falar Ela tá preparada pra fazer eu ir chorar Ela que ela ficou solteirinha Forte frutas! E a galerinha do outro lado, beijo! Avisa aí que ela não chora mais não Avisa aí que ela vai botar pressão Tá recém solteira, vai dar o que falar Ela tá preparada pra fazer eu ir chorar Avisa aí que ela não chora mais não Avisa aí que ela vai botar pressão Tá recém solteira, vai dar o que falar Ela tá preparada pra fazer eu ir chorar Abre a rosinha, vai! Abre a rosinha! Parabéns pra ela que ela ficou solteirinha Abre a rosinha, vai! Abre a rosinha! Parabéns pra ela que ela ficou solteirinha Abre a rosinha, parabéns pra ela que ela ficou solteirinha Abre a rosinha, abre a rosinha Parabéns pra ela que ela ficou solteirinha Chama! Forra de Playboy! E a galera do Rio de Janeiro! Aquele beijo! Bora, Sarinha! Uh! Uh! Bora, forra de Playboy! Uh! Uh! Bora, Lu! Força e Frutas! Felipe Moral! Bora, Joabiguita! Só no swing! Bora, Stephanie Moreira! Diretamente do Rio de Janeiro! As Jeitosas! Bora, minha comadijô! Aquele beijo! E a galera que está nos assistindo aí Aquele abraço e obrigado pelo carinho de vocês Chama! Lumoda! A loja que veste você da cabeça aos pés Uh! Pra mim todos os dias velhas Quem quiser que me acompanhe Se eu tô com saúde e eu tô rico Barra de domingo Barra de domingo a domingo Olha pra minha cara e vê como eu tô preocupado Hoje eu tô solteira Amanhã eu tô largada Olha pra minha cara e vê como eu tô preocupado Hoje eu tô solteira Olha pra minha cara e vê como eu tô preocupado Hoje eu tô solteira David na perda David na perda David na perda David na perda Olha pra minha cara e vê como eu tô preocupado Olha pra minha cara e vê como eu tô preocupado Mais um sucesso! Bora, Sarinha do Rio de Janeiro! Me dizendo que eu sou sua ex, mas um privado a conversar é outra Eu quero te dizer isso na cama, quando a gente tirar a roupa Você fica louco, até parece sua primeira vez Você fica louco, até parece que já fui sua ex Me superou porra nenhuma Eu sou sua ex, mas um privado a conversar é outra Eu sou sua ex, mas um privado a conversar é outra Você fica louco, até parece sua primeira vez Você fica louco, até esquece que já fui sua ex Me superou porra nenhuma Você fica louco, até parece sua ex, mas um privado a conversar é outra Você fica louco, até parece sua ex, mas um privado a conversar é outra Eu sou sua ex, mas um privado a conversar é outra Eu acho que nesse mundo, seu cérebro tá sendo errado É foda a gente amar, sem ser amado E quebrei a cara de novo, de novo Ele tá sendo amor de novo, de novo Se era pra me machucar Por que que eu pude me apaixonar? Me diz como é que faz Me diz como é que faz Se outra gente fez amor Hoje não me quer mais Me diz como é que faz Me diz como é que faz Se outra gente fez amor Se outra gente fez amor Você não me quer mais Ei, Tobi! Seu sucesso! Tchau, gostei! Tchau, gostei, hein! Como é que pode borrar no vapor Eu nunca tenho sorte Eu tentei de novo Eu tentei de novo Mas não tenho Eu achei que nesse mundo, seu cérebro tá sendo errado É foda a gente amar, sem ser amado E quebrei a cara de novo, de novo Ele tá sendo amor de novo, de novo Se era pra me machucar Como é que eu pude me apaixonar Me diz como é que faz Me diz como é que faz Se outra gente fez amor Hoje não me quer mais Me diz como é que faz Me diz como é que faz Se outra gente fez amor Hoje não me quer mais Passe Seu seu gatão Seu meu borrota Se o playboy Depois eu vou Porroca só o seu mulher O resto é resto Chama do Swing Fala! 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 Fala Agora que eu tô amarrado, mas parece que não é todo dia, é todo dia E o que que eu vou fazer pra resistir a tendação? Mas eu amo meu mozão Tentando, tendo, servindo, querendo me separar A vontade de não prestar Tentando, tendo, todo dia, mas ela quer me pegar A vontade de não Tentando, tendo, servindo, querendo me separar Oh, vontade de não prestar Tentando, fugindo, problema, mas ela quer me usar Oh, vontade de não prestar Oh, meu Deus, eu vou dar vontade de não prestar, hein? Saga do suvinho Vai, suvinho Quando eu tava soltando, eu tô na minha e tudo, ninguém queria Ninguém queria Agora que eu tô amarrado, eu parece que não é todo dia É todo dia O que que eu vou fazer pra resistir a tendação? O que eu vou fazer pra resistir a tendação? Chama do suvinho Chama do suvinho Eu não dou meia hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva e eu tenho certeza, você nem pensou Que foi jogando palavras ao vento, sem sentimento pra imaginar Você andou valendo seu gosfim no chão, cê tá de volta antes de secar E você arrumou a mala, só pra ter trabalho de desarrumar Evitar as saudades que cê vai passar, nem vá, nem vá E você arrumou a mala, só pra ter trabalho de desarrumar Evitar as saudades que cê vai passar, nem vá, nem vá Cê vai me agradecer quando a raiva passar Porra, flip, porra, que isso é zegadão, que isso é forró de playboy Eu não dou meia hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva e eu tenho certeza, você nem pensou Que foi jogando palavras ao vento, sem sentimento pra imaginar Eu tô valendo seu gosfim no chão, cê tá de volta antes de secar E você arrumou a mala, só pra ter trabalho de desarrumar Evitar as saudades que cê vai passar, nem vá, nem vá E você arrumou a mala, só pra ter trabalho de desarrumar Evitar as saudades que cê vai passar, nem vá, nem vá Quando a raiva passar Meu parceiro Pico Mix Pix, Pix Wi-Fi Chama, fliparão Pra te esquecer Só que agora disse a B Que nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou Tão demais Não me amou como eu te amei Esquece por favor E não dá mais pra voltar atrás Assim sofrer por você Não te quero E me deixando assim Nem me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero Oh, 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 oh Se eu me deixou falando de amor Você me pediu pra te esquecer Só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Então eu não consigo acreditar Que você só me usou E me enganou demais Não me amou como eu te amei Dizeste por favor E não dá mais pra voltar atrás Só sei sofrer por você Não te quero E me deixando vazio E nem me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero Oh, família estou falando de amor Pra ser gatão, meu parceiro teve de percurso Comercial MK Meu parceiro Kixo Brandão Sida Ramos Meus patrocinadores oficiais Chama Filipe Oral O que que é rebota agora? É errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva me esquece Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse E sou eu que tô tirando seu estresse Imagina se ele descobri A marquinha que eu deixei no seu cangote É errado, mas é gostoso É errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá do meu lado O cara nem sonha O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer Que ela vem me ver A raiva me esquece O cara nem sonha Imagina se ele soubesse E sou eu que tô tirando seu estresse Imagina se ele descobri A marquinha que eu deixei no seu cangote Imagina se ele descobri E sou eu que tô tirando seu estresse Imagina se ele descobri A marquinha que eu deixei no seu cangote 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 Outra verdade Tem que gostar de voltar com a solidão E fazer tudo por essa praixão A noção não queria me agonizar dynasty A madrugada fria é só lá te esperar E noites de dia essa vida fazia sem chamar Se você pudesse te nascer, se você soubesse o que aconteceu Que o Deus me dizia pra você, se o caminho comeu Foi amor, pra mim foi amor E meu coração sentiu, quando te vi, se apaixonou Eu te amei, me entreguei demais Não me desça essa saudade, a falta que você me faz Eu só não queria comer essa madrugada, eu queria só lá te esperar Eu te diverti essa vida vazia sem te amar Se você pudesse, o dia se deu, se você soubesse o que aconteceu Que o Deus me dizia pra você, se o caminho comeu Foi amor, pra mim foi amor E meu coração sentiu, quando te vi, se apaixonou Eu te amei, me entreguei demais Não me desça essa saudade, a falta que você me faz Foi amor, pra mim foi amor E meu coração sentiu, quando te vi, se apaixonou Eu te amei, me entreguei demais Não me desça essa saudade, a falta que você me faz Eu te amei, me entreguei demais A Lua da Forte Frutas Quem, quem? Não me desça essa saudade, a falta que você me faz Eu te amei, me entreguei demais Eu te amei, me entreguei demais Eu te amei, me entreguei demais Quando eu passo de Rai Lux, as novinhas gostam Só porque tenho dinheiro e sou vaqueiro na raça Não gosto de camara, só tome a Rai Lux Quando passa as novinhas, eu penso logo Gostam de gasolina Elas gostam de gasolina Eu te amei, me entreguei demais Quando eu ligo, eu paredão As novinhas ficam loucas Na pegada do vaqueiro E elas viram na pegada do patrão Não dá pra minha Rai Lux Só porque eu digo assim Gostam de gasolina Eu te amei, me entreguei demais Elas gostam de gasolina Eu te amei, me entreguei demais Chama na pressão, menino! J.R.C.P.S. Viva Rodundo Quem, quem? Quando eu passo de Rai Lux, as novinhas gostam Só porque tenho dinheiro e sou vaqueiro na raça Não gosto nem de camara, só tome a Rai Lux Quando passa as novinhas, eu penso logo Gostam de gasolina Gostam de gasolina Elas gostam de gasolina Gostam de gasolina Gostam de gasolina Elas gostam da saliência Gostam de gasolina É esse gatão do vares Para, 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 para Como é que tu não aparece do nada Como agora que eu tava de boa ação Vem de novo falando comigo Pedindo de tudo pra viver Deixa eu te dizer Já superei você E ficou no passado Não tem chance de de novo isso acontecer Opa, olha aí pra ver Eu já te esqueci Só me faça o favor Ou não me chama, não, senão eu vou Ou não me chama, não, senão eu vou Eu já te esqueci Só me faça o favor Ou não me chama, não, senão eu vou Ou não me chama, não, senão eu vou Chame, ô Ora que tu aparece do nada Quando agora que eu tava de boa ação Vem de novo falando comigo Pedindo de tudo pra viver Deixa eu te dizer Já superei você E ficou no passado Não tem chance de de novo isso acontecer Opa, olha aí pra ver Eu já te esqueci Só me faça o favor Ou não me chama, não, senão eu vou Ou não me chama, não, senão eu vou Eu já te esqueci Só me faça o favor Só me faça o favor Ou não me chama, não, senão eu vou Ou não me chama, não, senão eu vou Chamou, não, senão eu vou Pai, 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 pão Pô Ela vai hipnotizar com a sua antiga Ela vai hipnotizar com a sua antiga Ela vai hipnotizar com a sua antiga Um, dois, um, dois, três Caramba, me sinto de parede a dor da linda Que na tua planta nos mandava projects Ela pediu, ele pediu Olha que vergonha Ela pediu, ele pediu Ela pediu, ela pediu Ela pediu, ele pediu Ela pediu, ela pediu Ela rode o treino, o exame, o sol se anda Ela vai hipnotizar com a Silva Chega 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 A boca que me nega, um beijo agora quer beijar Eu te dei, sou do amor do mundo Mas você me negou tudo, agora quer ajudar Viu da minha gente perdida, ia, ia Perdeu a vez da minha vida, pois é Não me amou quando devia Não vai me amar quando você quiser Economiza o sofrimento Não veste mentira, me faz um favor Pode me chamar de qualquer coisa Só não me chame mais de meu amor Economiza o sofrimento Não veste mentira, me faz um favor Pode me chamar de qualquer coisa Só não me chame mais Não me chame de meu amor não, viu? Minha parceira, gracinha, like fashion, de cajazeiras A mulher, a loja que vence a mulher aqui, viu? Coração e jovem grita Meu parceiro Fliquorau FM Estúdio Chama Fliquorau Pra David Percusa Olha a mensagem que chegou Agora Coração vermelho Oi amor, esse é pra tu, Luísa E logo agora Que eu tava te esquecendo Você vem do nada Já esqueceu que me deixou sofrendo Isso é seu? Eu te odeio Eu não te quero Não sinto mais nada Aí você vem com esse beijo da galáxia Que toda raiva passa Eu te odeio Eu não te quero Não sinto mais nada Aí você vem com esse beijo da galáxia E toda raiva passa É minha cama Minha vida é bagunçada Meu parceiro Renan Fotografias Parabéns de Percusa E logo agora Que eu tava te esquecendo Você vem do nada Já esqueceu que me deixou sofrendo Eu te odeio Eu não te quero Não sinto mais nada Aí você vem com esse beijo da galáxia Que toda raiva passa Eu te odeio Eu não te quero Não sinto mais nada Aí você vem com esse beijo da galáxia Que toda raiva passa Eu te odeio Eu te odeio Eu não te quero Não sinto mais nada Aí você vem com esse beijo da galáxia Que toda raiva passa Eu te odeio Eu não te quero Não sinto mais nada Aí você vem com esse beijo da galáxia Que toda raiva passa É minha cama E a vida é bagunçada Meu parceiro Charos do Arroja Meu parceiro Renato de Freixeiras Funcional da Re E o José Gadão E o sofá rock Playboy Jovem Guita Tô chegando, hein Bora, Sany É final de semana Vou pra comeijão Selei o meu cavalo Pra botar o boi no chão Jamei minhas amigas A farra tá marcada A vaqueira de luxo Vai brilhar na vaquejada É final de semana Vou pra competição Selei o meu cavalo Pra botar o boi no chão Jamei minhas amigas A farra tá marcada A vaqueira de luxo Vai brilhar na vaquejada Avisa que eu cheguei Trouxe meu paredão Em cima do retoque Meu cavalo de um milhão Hoje vai ter boi no chão Oh, a vaqueira chegou Pra te anunciar meu nome Seu louco Minha paz Minha paz Era a deusinha Show É final de semana Pra botar o boi no chão Jamei minhas amigas A farra tá marcada A vaqueira de luxo Vai brilhar na vaquejada Avisa que eu cheguei Trouxe meu paredão Em cima do retoque Meu cavalo de um milhão Hoje vai ter boi no chão Oh, a vaqueira chegou Pode anunciar meu nome Seu louco Oh, a vaqueira chegou Rancatap e manda boi Que a vaqueira dá um chão Oh, a vaqueira chegou Pode anunciar meu nome Seu louco Oh, a vaqueira chegou Rancatap e manda boi Que a vaqueira dá um chão Meu parceiro Lucas Lucas Barbearia Cozidantas Meu parceiro Luiz Felipe Concheiro da Mamãe Show Chama Feliporal Minha parceira Varaújo Bora sempre no chão Bora paz Essa é pra você Bora Marri Santos Não é da minha conta Mas o amor da vida De alguém aí Tá pronta Nas redes sociais Eu te amo demais Mas na vida real Libero de seu papel E muito vagabunda E disfarçado de fiel Seu presente de Deus Depois que te deixe em casa Vai, vai pra balada Toma nada Seu presente de Deus Depois que te deixe em casa Vai, vai pra balada O amor da sua vida Eu não tenho real De vergonha na cara Bora lá Bora lá, Beli Langerri Bora, Pache Bora, Parne Santos Funcional da Rei Não sei se eu falo não Não é da minha conta Mas o amor da vida De alguém aí Tá pronta Nas redes sociais Eu te amo demais Mas na vida real Libero de seu papel Tem muito vagabunda aí Desfarçado de fiel Seu presente de Deus Depois que te deixe em casa Vai, vai pra balada Não vale nada Seu presente de Deus Depois que te deixe em casa Vai, vai pra balada O amor da sua vida Não tem real De vergonha na cara Bora, Mávia Um beijo, minha linda Em nome da Força e Frutas Beats, Wi-Fi Bora, galera do Rio de Janeiro Bora, Stephanie Com mais de Jô Beijão, Sarinha e minha cunhadinha Lá no Rio de Janeiro Beijo Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tá criando entre a gente uma blindade Não posso entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo que é difícil eu crer Mas por favor não me compara Tá contra a alma de se entregar Porque sofreu Ela é ela, eu sou eu Ela é ela, eu sou eu Se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ela é ela, eu sou eu Ela é ela, eu sou eu Agora, Jô, Biguita Deve de novo, percussão Chama Felipe Moral no teclado E essa sua insegurança Tá criando entre a gente uma blindade Não posso entregar de novo Tem medo de quebrar a cara E tem medo de quebrar a cara E tem medo de quebrar a cara E tem medo de quebrar a cara Mas por favor não me compara Tá contra a alma de se entregar Porque sofreu Ela é ela, eu sou eu Ela é ela, eu sou eu E se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ela é ela, eu sou eu Ela é ela, eu sou eu Um beijão pra galera de Barnaíma Bora César Galera de Freixeiras Uh! 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 Renome Zilu Luba da Fashion A moda que fecha a mulher aqui, ó Papai, me presta o carro Vou ver meu namorado Não se preocupe que eu chego cedo em casa Papai, me presta o carro Vou ver meu namorado Não se preocupe que eu chego cedo em casa Só se enroga amanhã Papai, me ligou Olha meu filho onde é que tu Papai, me ligou Engarrafamento é cachaça pra todo lado Me desculpe, eu só lamento Papai, me ligou Engarrafamento é cachaça pra todo lado Me desculpe, eu só lamento Papai, me ligou Engarrafamento é cachaça pra todo lado Me desculpe, eu só lamento Papai, me ligou Engarrafamento é cachaça pra todo lado Me desculpe, eu só lamento Beijão pro meu amigo Marri Santos Bora, Marri Santos Olha papai, me empreste o carro Vou ver meu namorado Não se preocupe que eu chego sem casa Papai, me empreste o carro Vou ver meu namorado Não se preocupe que eu chego sem casa Vou se cuidar amanhã Papai, me ligou Olha meu filho, bom dia que tu anda Papai, me ligou Vou em garrafamento, é cachaça pra todo lado Me desculpa, eu só lamento Papai, me ligou Vou em garrafamento, é cachaça pra todo lado Me desculpa, eu só lamento Papai, me ligou Vou em garrafamento, é cachaça pra todo lado Me desculpa, eu só lamento Papai, me ligou É cachaça pra todo lado Me desculpa, eu só lamento Pics, Wi-Fi, a sua internet, a nossa internet Bolsa da Miranda Academia Força e Forma Academia Força e Forma Academia Força e Forma Academia Força e Forma Tem tempo pra pensar Tem que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô te perdendo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outras pessoas querem me usar Eu tô com medo de me apaixonar Esse é o meu medo, chefinho Chefinho Mercadinho de Vale Meu parceiro de lado, rapaz Amiga Mônica Abraça querida Tamo junto, hein? Com as suas malas que eu vi pra tirar você de vez daqui Pode arrumar as roupas que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me encerrar, não tô nem aí, não deixo por falar E a partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabarelo E a partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida E a partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabarelo E a partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida Arruma as suas malas que eu vi pra tirar você de vez daqui Pode arrumar as roupas que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me encerrar, não tô nem aí, não deixo por falar E a partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabarelo E a partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida E a partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabarelo E a partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida E a partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabarelo E a partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabarelo Tudo bom, o comercial do gringo, tão tomando aí só É Brahma, por esmalte, por esmalte Bora! Meu parceiro Jair Wilson, da Secretaria de Cultura, Abraçando o Cuninho É Brahma, o seu Deus Toto Milha Eu vou deixar a porta aberta para o nosso encontro Também eu não estou aí, ponto Daquele jeito que a gente se amava Mais tempo eu tô te ligado e te desejando E você sabe ficar dispaçando Pra seu marido não notar Eu sei, você tava carente, por já me falou Mas a verdade foi o que gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp, quando der vontade De sentir saudade, de sentir carente Pra lembrar da gente Me chama que eu vou Vou sopar na sala, gente armada Dentro do banheiro, debaixo do chuveiro Vou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Se eu vou deixar a porta aberta para o nosso encontro Também eu não estou aí, ponto Daquele jeito que a gente se amava Faz tempo que eu tô te ligado e te desejando E você sabe ficar dispaçando Com seu marido não notar Eu sei, você tava carente, por já me falou Mas a verdade foi o que gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp, quando der vontade De sentir saudade, de sentir carente Pra lembrar da gente Me chama que eu vou Vou sopar na sala, na rede armada Dentro do banheiro, debaixo do chuveiro Vou na sua cama A gente faz amor Se eu tem meu WhatsApp, quando der vontade Se sente saudade, de sentir carente Pra lembrar da gente Me chama que eu vou Vou sopar na sala, na rede armada Dentro do banheiro, debaixo do chuveiro Na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Você tem meu celular, viu? Desculpa aí, aquele negócio aqui tá... Bora! Gratura, bomba de barro duro Olha o ferido do rato .com.br O bom ano é até a hora O pro bloco dela que é perto de mim Quem? O vaquero com saudade não aguentou Como eu, que jurei, esqueci Virar ela na minha mente Agora eu sou o dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando chego em casa Depois de três dias de vaquejada Ela não tá lá pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é saber que ela não é De um acessório, de uma moda que me veste Filho cabeleireiro e no design É tudo uma boa de gruvinha Matheus, o Lucas, é tudo uma boa Filipinho E fala o novela que perto de mim O vaqueiro com saudade não aguentou E eu, que jurei, esqueci Tirar ela da minha mente Agora eu sou o dependente Desse coração covarde Mas essa nem a pior parte A pior parte é quando chego em casa Depois de três dias de vaquejada Ela não tá lá pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vacanceira Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem Melzinho, Chefinho, Quixinha E dá uma boa troca fria Espero que eu não rato Eu tô sofrendo Por quê? Tô sofrendo E o Raqueiro chora Sem você Infelizmente Ela foi embora Por quê? Eu tô sofrendo E o Raqueiro chora Sem você Só me deixou Com a saudade e a bondade De ficar perto de ti Nunca pensei Que o amor de uma galega Machucasse tanto assim Mas eu soubesse A metade da maldade Que existia em ti Não me entregava Não tinha me apegado Mas amanhã você vai chorar Mas amanhã você vai chorar A metade do Raqueiro chora A metade do Raqueiro chora A metade do Raqueiro chora Com a metade do Raqueiro chora A metade do Raqueiro chora Valeu, galera Valeu, galera Valeu, galera Eu só quero te agradecer Eu tô sofrendo Mas amanhã pode ser você Valeu, galera E o Raqueiro chora E o Raqueiro chora E o Raqueiro chora Eu vou te agradecer Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar Só insulta, deixa terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu, se tu ainda não perceber Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar Só escuta, deixa terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu, se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Chama, Filipe Moral Meu parceiro Wilson Ramos Academia Copos Fitness E todo mundo tá desconfiando E quem agiu que se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu nego até a morte Quebra, não der azar O que é escondido é o que tem sorte E deixa a confidencia E fica comigo E fica comigo E deixa a confidencia E fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber O amor só tem que ser vivido Davis e Percunsa O parceiro Rafael dos Manchas Luz e Jorãs Boutique E todo mundo tá desconfiando Meu parceiro Wilson Ramos Meu parceiro Wilson Acontece nas melhores famílias E tudo Eu nego até a morte Eu nego até a morte Quebra, não der azar E o que é pra não dar azar E o que é pra não dar azar E o que é pra não dar azar E fica comigo E fica comigo E deixa a confidencia E deixa a confidencia E fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber O amor só tem que ser vivido Se quer variedades Se quer variedades E os tabelas variedades Minha parceira Fiz a story Pousada Miranda É Barraújo Bora, Fli, Boral É Barraújo Tá vendo aí Ela já tá falando Que tá com saudade Tá me procurando Dona Áurea Daqui a pouco Ela tá encostando Sabe que sou louca E sem coração Mas quando ele liga Eu dou atenção Né, bebê? Eu mando logo A localização Hoje vai ter festa No colchão E ela roda A cidade inteira Pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas Amiga pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido É não pegar o diferente Já me... Bora, Fli, Bora Jovem Guida Mbtec Tá vendo aí Ela já tá falando Que tá com saudade Tá me procurando Daqui a pouco Ela tá encostando Sabe que sou louca E sem coração Mas quando ele liga Eu dou atenção Né, bebê? Eu... Eu mando logo A localização Hoje vai ter festa No colchão E ela roda A cidade inteira Pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas Amiga pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Assim, assim, ó Ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas Amiga pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Se ferem, eu chamo e vá Meu parceiro, Charles do Arrocha Dia 4, hein? Dia 4 Domingo da Páscoa Charles do Arrocha Meu parceiro, a Fisa Fisa Story Fix o Wi-Fi E fica comigo Meu mel Tire o adeus das mãos Não me entregue a solidão Meu mel Por que eu preciso de você Lembra da nossa canção Dos nossos sonhos, enfim O que fazer de tantas coisas Sem ter você Um pedaço bom de mim Meu mel Não diga adeus Que eu tenho tanto medo De ficar sem o teu amor E pra sempre ser um ser Só não vá, não saia de mim Que eu enlouqueço de vez Chega mais pra eu olhar Chega mais pra eu olhar No seu olhar Me beijar mais uma vez Só uma, vai Meu mel Não diga adeus Que eu tenho tanto medo De ficar sem o teu amor E pra sempre ser um ser Só É pra gostar Ela namorou comigo Me traiu com meu amigo Largou meu amigo Pra ficar com meu irmão Ela namorou comigo Me traiu com meu amigo Largou meu amigo Pra ficar com meu irmão Olha que decepção Ela traiu todo mundo E não tem explicação Olha que decepção Ela traiu todo mundo E não tem explicação Isso é um ditado que eu já ouvi falar Mal que nasce torto Nunca vai se endireitar Isso é um ditado Isso é um ditado que eu já ouvi falar Mal que nasce torto Nunca vai se endireitar Isso é um ditado que eu já ouvi falar Mal que nasce torto Nunca vai se endireitar Uh Fix Wifi A sua nossa internet Bolsa da Miranda Uh Ela namorou comigo Me traiu com meu amigo E largou o meu amigo Pra ficar com meu irmão Ela namorou comigo Me traiu com meu amigo Largou o meu amigo Pra ficar com meu irmão Olha que decepção Olha que decepção Ela traiu todo mundo E não tem explicação Olha que decepção Ela traiu todo mundo E não tem explicação Isso é um ditado que eu já ouvi falar Mal que nasce torto Nunca vai se endireitar Isso é um ditado que eu já ouvi falar Mal que nasce torto Nunca vai se endireitar Isso é um ditado que eu já ouvi falar Mal que nasce torto Nunca vai se endireitar Isso é um ditado que eu já ouviu falar Ao que nasce tudo, nunca vai se direitar Funcional da Rê, galera de Freixeiras, aquele abraço Bora minha compadre, Túnio Moreira Galera do Rio de Janeiro, bora as jeitosas É, bora o jogo Bora semelichô Chama O meu estilo de vida eu vou mudar completamente Eu vou morar no centro, não há casa como ofente Eu vou comprar cavalo, vou correr vaquejado Só vou com esse piseiro, não vou mais pra galado Vou trocar o assado pela cidade de barro Rapadas e meninas, tudo do nada O tênis eu doei, não vou mais usar gel Já coloquei na moda, deva tua no chapéu Eu vou morar no centro, eu vou é compragado Eu ex-vitório agora, você no meio do mar Trocar minha sedão, tem uma caminhonete Eu vou derrubar boi nas vaquejadas do Nordeste Eu vou morar no centro, eu vou é compragado Eu ex-vitório agora, você no meio do mar Trocar minha sedão, tem uma caminhonete Eu vou derrubar boi nas vaquejadas do Nordeste E essa vai pra todas as vaqueiramas do meu Brasil Chama que é porra de playboy Eu vou mudar completamente Eu vou morar no centro, numa casa com alpente Eu vou comprar cavalo, vou correr vaquejada Só vou com esse piseiro, não vou mais pra galado Trocar o asfalto, pela saudade Acorda de manhã, tudo plantado galo O tênis eu no meio, não vou mais usar gel Já coloquei na moda, trepa a turma do chapéu Eu vou morar no centro, eu vou é compragado Eu ex-vitório agora, eu não vou é compragado Trocar minha sedão, tem uma caminhonete Eu vou derrubar boi nas vaquejadas do Nordeste Segura, segura Bora Juliana, galera da Cadelinha Força e Forma Bora Leilso, Leilso jogador Um beijão pra nossas atendentes Forte Fruta, Luísa e Clarinha Beijo meus amores Parceiro Jair de São Paulo, abraço meu querido Ela vem na boca, jogando assim Quando eu aperto o fininho E vários amigos podem postar aquele vídeo Então se prepara, vem fazendo assim Vem fazendo assim Mas a pose, olha o peixe Que eu tô gravando você para o computador Kos a pose, olha o peixe Que eu tô gravando você para o computador Contagem poxa Para o meu braço, ele é pernojo Ele cantou, ela é divulgações Ela é divulgações Ela é divulgações Chama a bebê na percussão É uma vez que você não joga pra cima Enquanto eu aperto o final E vários amigos podem postar aqui no vídeo Então se prepara, ele vem fazendo assim Ele vem fazendo assim Faz a pãozinha 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 Para o meu parceiro Buru 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 Poxa Felipe João Viguito, meu parceiro Dalí Mercúrcia Jamal do Sul Parceiro Jeffy Tá foda Eu não mereço Mas eu gosto Adoro Você me xinga Me pisa Me humilha Mas Fico correndo atrás Aí eu subo por uma semana Não quero saber da sua cama Mas quando a saudade aperta meu coração chama Remite pra mim Remite pra mim Remite pra mim E diz que me ama só pra me iludir E diz que me ama só pra me iludir Remite pra mim Remite, 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 remite pra mim Remite pra mim Remite pra mim E diz que me ama só pra me iludir A minha porta tá chegando aí Remite pra mim Turma, os impareciados Ta foda Óe rude Eu não mereço Da foda Eu não mereço Eu não mereço Eu não mereço Me pisa, me humilha, mas Fico correndo atrás Aí eu se procuro uma semana Não quero saber da sua cama Mas quando a saudade aperta meu coração chama E me diz pra lá, vem Um beijo que vem Só que não, que não, que não, que não E diz que me ama, só pra me ludir E diz que me ama, só pra me ludir E diz que me ama, só pra me ludir Abre a porta, tô chegando aí E me diz pra mim Oh, 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 oh Oh, oh, oh Fala desse Castro Um beijo na mão pro senhor Na tromba de sangue, nossa maranagem E aí, Thalena E aí, Thalena Pra que a gente não se tivesse Tô ficando tarado e cuido pra saber Será que é hoje que eu fico? Não venha passando até porque eu tô aqui de olho Tô com as amiguinhas que eu tô aqui de olho Tô ficando tarado e cuido pra saber Será que é hoje que eu fico? Tô ficando tarado e cuido pra saber 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 Já vem a fazer o meu tempo, eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinhas, eu tô sendo bombom Tô ficando carado, eu duro pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Já vem a fazer o meu tempo, eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinhas, eu tô sendo bombom Tô ficando carado, eu duro pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Pra mim, pra mim, pra mim, pra mim, pra mim Renanissa O parceiro Lava da Motos Lava da Motos Quem, 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 quem? Obrigado, Kiko Ria Abraços queridos O parceiro Lava da Motos O parceiro Lava da Motos O parceiro Lava da Motos Estou aqui sozinho Até na madrugada Sem você Depois tanto frio Até a lua se escondeu Depois meia hora Que você partiu Dizendo não voltar Porém não me partiu Nem mais uma hora Já quero te amar Dizendo não me partiu Nem mais uma hora Já quero te amar 24 horas Sem você Não dá pra viver 24 horas Sem você 24 horas Sem você Não dá pra viver É muito tempo Sem te ver É muito tempo É muito tempo Brincadeira Brincadeira Te dizer Eu não vivo mesmo 24 horas Sem você Você És meu alimento Minha fonte De amor Sem você A vida já Não tem Nenhum valor Nem mais uma hora Nem mais uma hora Que você partiu Dizendo não voltar Eu porém não me partiu Nem mais uma hora Já quero te amar Vesde quatro horas Sem você Não dá pra viver Vesde quatro horas Sem você Vesde quatro horas Sem você Não dá pra viver É muito tempo Sem te ver Vesde quatro horas Sem você Não dá pra viver Vinte e quatro horas sem você Vinte e quatro horas sem você Não dá pra viver É muito tempo sem te ver Cadê o homem, cadê? O tanto de você é Eu sei que não tem gente, não tem nada a ver Eu tenho que seguir A minha estrada E sabe o que eu achei pra me fazer feliz Me quero é tudo aquilo que você não quis Isso vai pra dar valor, meu amor E que me queira bem Estou sozinho Livre outra vez O amor se te fez Já não deu em nada Você e eu Tudo aconteceu Não fui nada mais E o degrau na escada Pensamentos A me surto Ai, o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem gente, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Eu sei que não tem gente, não tem nada a ver E sabe o que eu achei pra me fazer feliz Que me queira Que me queira Pensamentos Pensamentos Eu tenho simplesmente, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada E sabe o que eu achei pra me fazer feliz Quero é tudo aquilo que você não quis E sabe o que eu achei pra me fazer feliz E sabe o que eu achei pra me fazer feliz E sabe o que eu achei pra me fazer feliz E sabe o que eu achei pra me fazer feliz E sabe o que eu achei pra né O que eu acho pra mim Se eu te amo, 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 amo Me diz o que que eu faço nessa hora Eu juro que pago pra saber Meu Deus, eu mandei o meu amor embora Amor, 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 meu amor, eu amo você Eu briguei, estamos fora de mim Tanto que te expusei, mas como vou deixar você Se eu te amo, 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 amo Me diz o que que eu faço nessa hora Eu juro que pago pra saber Meu Deus, eu mandei o meu amor embora Amor, amor Amor, amor Meu amor, eu amo você Me diz o que que eu faço nessa hora Eu juro que pago pra saber Meu Deus, eu mandei o meu amor embora Amor, amor, amor Amor, amor Meu amor, eu amo você Amor, amor Amor, amor Amor, amor Meu amor, eu amo você Meu amor, eu amo você Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Eu sei que chora por você, eu sei que vou me arrepender, mas não volto atrás Não quero mais saber de você, mas jura que um dia eu te amei Quem chora por você foi bom, por essas enloutras ação, prefiro esquecer de você Se um dia você descobrir o que é o amor, se sofrer, se chorar, eu queria estar ao seu lado Só pra te falar, como é ruim a gente amar sem ser amado Se um dia você descobrir o que é o amor, se sofrer, se chorar, eu queria estar ao seu lado Só pra te falar, como é ruim a gente amar sem ser amado E de você, ajura que um dia eu te amei Quem chora por você foi bom, por essas enloutras ações, prefiro esquecer de você Eu quero mais falar de você, mas jura que um dia eu te amei Quem chora por você foi bom, por essas enloutras ações, prefiro esquecer de você Se um dia você descobrir o que é o amor, se sofrer, se chorar, eu queria estar ao seu lado Só pra te falar, como é ruim a gente amar sem ser amado Se um dia eu te amado Se um dia você descobrir o que é o amor, se sofrer, se chorar, eu queria estar ao seu lado Só pra te falar, como é ruim a gente amar sem ser amado Se um dia eu te amado A gente amar Já, já, agora eu vou me ver com a sataninha agora Me bebe até com farinha Ô, Tomília, abraço meu querido Ó, o Jônio tá do lado aí, Jônio Júliosson, Júliosson Júliosson Em Miramês, guarda as suas armas Já me machucatando as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Seguida esperando uma crítica Mas eu tô fugindo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Hoje não tem plateia Não tem bebida O.. okao Você encontra me atacando e só com um peixe, então troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscasse Procurando corte São dois corações Disputando pau é o mais forte Você comandou me atacando E eu sacou o beijo do outro Você sabe que a gente não tem barato E vem longe do mundo Como se duas facas se riscasse Procurando corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Primeiramente guarda suas armas Já me machucatando suas palavras E eu tô querendo uma conversa civilizada Eu sei que desferrando uma crítica Mas eu tô fugindo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Hoje não tem batéia Não tem bebida Você comandou me atacando E eu sacou o beijo do outro Você sabe que a gente não tem barato E eu tô fugindo dessa briga E eu sacou o beijo do outro Como se duas facas se riscassem Procurando corte São dois corações Desputando quem é o mais forte Desputando quem é o mais forte Você comandou me atacando E eu sacou o beijo do outro Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando corte São dois corações Desputando quem é o mais forte É minha senhoraia Fé do rato Tá buscão aí Bolsar na mirada Pois é bom Porra a caçamba Sem molhar o resto do rato Olha rapaz Só faltou Fica comigo A joelma e o Rumo da caçamba Tá falando até agora Rumo da caçamba De novo né Já Eu me detalhe Abraço querida Eu me detalhe A moça de São Luís Abraço Respira fundo Pra dizer Talvez você não consiga entender Mas tem o melhor de mim Eu pensei Que o fim seria assim tão perto Mas pra seguir sinto sincero Já esperei demais Eu Tentei ser nessa vida alguém raro Mas o vento pra você tá errado Pedi tudo o que você pediu pra fazer Menina Acabei te assustando Todo dia um novo plano E você só queria um tempo, um instante, um momento de prazer Então me diz quem é amor pra você E até agora eu não consigo entender Você foi o que muitos procuram Então me diz quem é amor pra você Com quantos corações você vai ter que brincar Quanto eu te amo Quanto eu te amo você vai desperdiçar O seu motor aqui na sua frente Então me diz quem é amor pra você E aí E aí Eu sou sempre pra você daimado Fiz de tudo o que você pediu pra fazer 2015 Me dei, acabei te assustando Todo dia um novo plano E você só queria um instante Um momento de prazer Então me diz que eu não pra você E agora não consigo entender Você foi o que muitos procuram Então me diz que eu não pra você Quantos corações você vai ter que brigar Quantos eu te amo você vai desperdiçar Você é o amor aqui na sua frente Então me diz que eu não pra você Quantos corações você vai ter que brigar Você é o amor aqui na sua frente Então me diz que eu não pra você Quantos corações você vai ter que brigar Quantos eu te amo você vai desperdiçar Você é o amor aqui na sua frente Então me diz que eu não pra você Se é cegatão é meu forró de playboy Tô bebendo aqui descontrolado Depois que você se foi nesse lugar de amores pago Eu tô pagando por prazer Deitado em pão azuisada Com amores que não valem nada Ou você volta ou minha vida se acaba Você é a única mulher Você é a única mulher Pra me tirar dessa vida de camarada Pra me tirar dessa vida de camarada Você é a única mulher Você é a única mulher Pra me tirar dessa vida de camarada Pra me tirar dessa vida Nessa rapariga Tô bebendo aqui descontrolado Depois que você Nesse lugar de amores pago Eu tô pagando por prazer Deitado em camas usadas Com amores que não valem nada Ou você volta ou minha vida se acaba Você é a única mulher Pra me tirar dessa vida de camaré Pra me tirar dessa vida de camaré Você é a única mulher Pra me tirar dessa vida de camaré Pra me tirar dessa vida de camaré Pra me tirar dessa vida de camaré Apresentando aqui minha banda aqui Ele aqui, o homem O homem das pulseiras de ouro Joab Guita Joab Guita De Freixeiras Filipe Moral Maestro aqui, Filipe Moral Poço Dantas E ele Devia o percurso Lá de Freixeira também Vem pra cá As meninas As meninas O rapaz também aqui Família Show É Eva 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 Drogs Eva Eva Show Drogs Eva Isa Drogs Se inscreva no canal.